Podem monar, os caras com um carro que tem reta Assim que eu gosto Sério, conta as suas experiências para a próxima geração de console Ah mano, sei lá, qualquer coisa que seja diferente do que a gente tem mano, tá ligado? Qualquer coisa diferente do que a gente tem mano, vamos inovar, fazer bagulho novo Coisas novas, porque a vida não é feita das mesmas coisas Senão você vira um tiozão do churrasco Mano, esse áudio é o melhor Já viram? Quando o cara reclama que o bagulho do grupo é repetido É, catarreira, catarreira Mano, olha isso aqui velho Catarreira do chavo Tava averiguando que é repetido Já foi mandado Tava meu coração Costuminho né, o pessoal tava com esse costuminho Não é um arco não Já foi mandado Já foi generalizado E vezes manda como Gostaram demais da piada Eu nunca vi a felicidade em compartilhar as mesmas coisas A vida não é feita com as mesmas coisas A vida tem coisa nova E piada também, a piada não pode ser a mesma Você precisa vir um tio do churrasco com a família Não vir um tio do churrasco? Não, não Fazer o que? Um tio do churrasco Focado Focado Tchau. 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 Os caras estão na briga ali, ó. O Cardouglas e o Esquipinho. Agora errei, ó. Não posso ficar olhando pra trás, não. Cardouglas e Esquipinho. O Cardouglas e Esquipinho. O Cardouglas e Esquipinho. O Cardouglas e Esquipinho. Vai fritar, vai fritar. Chamas. 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 Tchau, tchau! 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 Olha como é que você deixou o meu carro, Winged. Pelo amor di Deus... Pelo amor de Deus... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Não vai fazer igual, hein, mano? E aí, Nudo? E aí, mano? Suave? Suave? Como é que tu tá? Safe do Safe? De boaça? Fechou sua live? Ou é a NBA? Fechei a live, fechei, mas tô te assistindo aqui. Ah, então cê tá me vendo apanhar pra caralho. Vou até jogar hoje.